A CIMME VIDEO APRESENTA A VALTA DO CAVALLEIRO MASCARADO Estrelando, Ken Kurtz, Aline Town, Robert Croft, Elaine Bradford. Tensão Brasileira TV Cineção. Primeiro episódio, A VALTA DO CAVALLEIRO MASCARADO. E aí, velho, parece que encrenca. Mande bala nele. O que é isso não quer? Ladores de caras? Não, são ladores de terras que querem se apossar de sua fazenda. Vem mais ao custo dos bandidos. Não, são xerife o senhor Stratton. Vem mais ao custo dos bandidos. Não, são xerife o senhor Stratton. O que está havendo aqui? Esses dois estavam tentando se apossar das terras de Patricia. Que terra dela o que? Fique quieto Weber, você e Hegel não se metam nisto. Senhorita Doyle, não sabia que as escrituras originais das fazendas do vale são fraudulentas? Eu sabia que a corte decidiu se a doação de terras morena feita pelo rei da Espanha foi declarada ilegal, mas teve apelação para a Suprema Corte do Estado. Exato, senhorita Patricia, a Suprema Corte sustentou a decisão. Por que não fomos notificados? Eu pretendia dizer, foi por isso que vim até aqui. Mas contou primeiro a sua quadrilha para que eles pudessem roubar nossas terras bem diante do nosso nariz. Tem o direito perfeitamente legal de fazer isso. Todo este vale foi declarado de domínio público e está aberto para registro de propriedades ou exploração de minérios a qualquer um desde que tenha os requisitos legais. Oh, Lee! Alô, Beth. Alô, Lee. Olá, Gary. Alô, Lee. Olá. Lee, você chegou bem na hora. Por que? Alguma coisa errada? Eu diria que... Este é meu primo Lee Hardley. Ele é advogado no Leste. E eu telegrafei para ele pedindo que viesse nos ajudar no caso das terras. Entendo. Por acaso, também sou advogado, senhor Hardley. E posso lhe garantir que a decisão da Corte em declarar este vale como domínio público é perfeitamente legal. Pelo que consegui apurar sobre o caso, o senhor tem toda razão. Então estes ladrões podem mesmo registrar as terras de Patricia? Poderiam sim, se eu ainda não tivesse registrado. Como pode fazer isso? Eu tenho poderes para advogar em nome de minha prima. E quando vinha para cá, eu registrei cada lote desta terra em nome de um de nós. Isso cobre praticamente toda a fazenda. Eis aqui os papéis. Muito bem, Lee. Isso derrota estes ladrões de terras. Como advogado, senhor Stratton, acredito que o senhor vai reconhecer que nosso registro tem precedência sobre qualquer terra que seus homens possam reclamar. Não podemos fazer mais nada aqui. Xerife? Sabia que poria tudo no lugar. Nós temos razão, mas nossos vizinhos talvez não. Stratton deve ter homens roubando as terras deles. É melhor irem para casa e dizerem aos vizinhos que vão à cidade assim que for possível. Digam que registrem todas as propriedades que puderem registrar. Já estou indo. Vamos até a casa, Lee. Traga as malas, Buck. É, esta casa ainda continua bonita, exatamente como eu deixei há cinco anos. Espero que não tenha esquecido de como se cavalo e atira depois de todos os anos que passei ensinando a você. Eu posso estar um pouco sem prática, mas entre em forma. Lee, você acha que a concessão Moreno é mesmo falsa? Bem, a concessão que a corte examinou é falsa. O que quer dizer? Quando Moreno vendeu sua fazenda, a concessão do rei da Espanha favoreceu ao nosso bisavô. O tio Michael a tem agora e sempre foi considerada legítima até que Stratton conseguiu que a corte examinasse ano passado. E o que aconteceu? Eu tenho certeza absoluta que a certa altura a verdadeira concessão foi roubada e substituída por uma falsa. Eu acho que foi o canalha do Stratton quem a roubou. Talvez. Ou a troca pode ter sido feita há anos. De qualquer forma eu vou ficar por aqui para fazer uma investigação completa de todo o caso. Ótimo. ... ... ... ... . 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 Every rancher in the valley was jamming that land office to file a claim. There isn't a section of open land left by now. Adley beat us at her own game. He got all the ranchers to file claims before we could. Yes, I know. And what are we going to do about it? It takes a long time to prove up on a claim. And if anybody leaves the property or fails to do the necessary assessment work, the land is over to filing again. And maybe we ought to persuade some of them to leave. Exactly. And don't pull your punches. We've got too much at stake. You can burn their buildings, rustle their stock, anything to drive them off their land so we can file on it ourselves. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time. When will you make it? Passed by here for only a few minutes. I'll see you next time. Focus, Lee. Vamos lá. Ei você, soube que está querendo incendiar a nossa fazenda. Oh é mesmo? Então por que não vai se queixar ao xerife Feb e pedir que ele me prenda? Eu fui, mas ele disse que não tinha provas. E eu resolvi cuidar de você pessoalmente. Tem certeza que tem idade para desafiar o nome, garoto? Puxe sua arma e vai ficar sabendo. O que está querendo fazer, Gary? Provocar encrencas? Eu sei cuidar de mim mesmo. Você não estava se saindo muito bem, rapaz. Mantenha sua mão longe de sua arma. E isso é com você também. Eu não aceito ordens de você. Vai aceitar sim. Vamos lá. Vamos lá. Ei rapazes, digam a eles quando acordarem que se quiserem mais alguma coisa podem me encontrar na fazenda. Ok, Lee. Então Gary voltou para ajudar a proteger a fazenda de seu pai, mas tem a impressão de que vai haver encrenca. O xerife não dará nenhuma proteção a ele? Devia, mas na certa não vai dar. Ele deve seu emprego a influência política de Stratton. É, a mesma coisa de sempre, canalhas e políticos. Nós devíamos cuidar deles como seu avô. Colocava sua máscara negra e punha todos eles para correr. Aposto que se o cavaleiro mascarado voltasse, esses bandidos fugiriam logo. Talvez você tenha razão, Buck. Ainda tem a velha roupa do cavaleiro mascarado? Ora, tenho. Está bem aqui. Agora você está sendo esperto. Espero que sim. E aposto que essa roupa ficará bem em você. Buck, sele o diabo para mim e leve ao estábulo da caverna, sim? Claro que sim, meu filho. Bom, o velho painel ainda funciona, mas está muito duro. Ele não é usado há um bocado de tempo. Bem, aqui está. Espero que sirva. Para o que é, serve. Eu sei disso. Eu vou tomar um passeio ao rato de Taylor e dar ele a chance de me ver. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sei disso. Mas ele e seus homens estão ocupados guardando a casa da fazenda. E quando virem a fumaça saindo daqui, virão correndo para cá. Então daremos a volta e atacaremos a casa da fazenda. Eu entendo o que você disse. Eu entendo o que você disse. Ei, veja. É o cavaleiro mas caráter. É, vamos seguir daqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, ele caiu, Beber É, pegamos ele desta vez Agora espero que ele passe e vamos guardar a sua volta e levá-lo à armadilha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vamos conseguir tirar ele de lá Há alguma dinamite no barraco da mina Mas lhe tome-se o trazer um vulcado e voltar embaixo do barraco Depois detonaremos a tiros Está bem A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá.